Seis da manhã, a empresária chega para abrir o comércio. Em frente, um extenso rio no meio da rua. É água de chuva acumulada. O caos impede a chegada de clientes ao estabelecimento, conforme explica um dos donos. Devido a esse problema dessa água aqui, que já é um problema antigo, e que infelizmente até agora não foi solucionado. E nós estamos enfrentando um problema sério, porque os clientes não chegam, porque devido a água. Quem tem acesso a carro ainda consegue aproximar, mas quem não tem, não vem. Isso para nós está sendo um prejuízo muito grande. Quem conseguiu entrar no recinto, diz assustado com a situação. Eu nunca vi uma coisa dessa não. Tanta água, rapaz, que está parecendo o Rio São Francisco, mudou para esse bairro aqui do colégio Betel. Isso aqui está tudo inundado, o negócio aqui está feio. A situação aqui tem que tomar providência. Tem umas maneiras ali, até hoje nunca fui colocada, não sei o que está acontecendo, não. O problema da água parada, nas ruas 13 de maio. João Lopes Ferreira e Mestra Maria das Dores são antigos. Essa moradora, revoltada com o caos que se estende por várias administrações públicas, protestou ao fazer uma simulada pescaria. Passou a reportagem que Januária está melhorando. Januária está afundando cada vez mais com o Rio 11, o Rio 12, o Rio 13 e o Rio 14, que é o nosso bairro aqui, que formou uma lagoa e um rio. Entendeu? Cadê as autoridades de Januária? Cadê o poder público? Quer dizer que a gente vai ter os nossos prejuízos? Minha casa entrou água, a casa do meu irmão e de outros vizinhos. Entendeu? Como é que nós vamos fazer? Qual é a resposta que nós teremos sobre isso aqui? Porque o dinheiro, a verba disso aqui já veio. É só enganar a gente. Nós não somos tolos, não. Mas não é só ela que está sofrendo com a situação. Esse outro morador já não aguenta mais ver a água invadindo todo o seu quintal. Para não entrar na casa, sacos de areia são utilizados como barreiras. Já tem mais de seis anos. Na primeira enchente que houve, a casa aqui tinha 90 centímetros de água dentro. Nós perdemos máquina de lavar, nós perdemos guarda-roupa. Meu sobrinho perdeu o guarda-roupa novinho que ele comprou. Tudo aqui nessa enchente. Essa água entrando e a gente de noite não dorme com medo da água entrar dentro de casa, como entrou da primeira vez. E até hoje nós unimos na associação, o secretário de obra nos prometeu em 2010, em outubro, começar as obras. Aí cavacou esse buraco aí, depois disse que as verbas tinham acabado. Aí ficou nisso. E nas vias onde a água tira o sossego daquela gente, também mora o empresário Raimundo Andrade, que já fez parte da atual administração do município. Aqui, hoje, os moradores do bairro aqui, nós viramos assunto de piada, né? Todo mundo uma piadinha. Você vai sair de quê? De barco, de canoa, tal. Então, eu acho isso aqui terrível. Inclusive, tem uma matéria que foi colocada no jornal, falando que águas empossadas nas ruas de Januário é coisa do passado. Então, eu acho isso uma piada, isso que estão falando. Eu não estou falando em relação à minha rua, em relação a várias ruas da cidade. Então, isso aqui, ninguém aguenta esse trem aqui mais, não. Eu estou ratou aqui, sei lá, cara, é difícil, é difícil. Então, eu acho o seguinte, a prefeitura, em vez de estar preocupada com a entrada da cidade, coisas bonitas para a cidade, tem que ver o problema dentro da cidade. E dentro da cidade é que ele vai levando para fora. Mas não, preocupa com a entrada da cidade, com não sei o quê. E esses problemas aqui, que são os problemas principais, que é um problema social isso aqui. Ele recorda que já foi iniciada uma obra para resolver o problema, mas não teve continuidade. Essa obra, como eu falei, colocaram no jornal que águas empossadas nas ruas de Januário é coisa do passado. Fizeram ali um tanque, que esse tanque é criatório de dengue, na hora que quando tiram a água aí, fica um pouco de água lá e dizem que ali é criatório de dengue, de muriçoca. E encheram a rua Barão São Romão de Manilha, para dizer que vão fazer a obra. E essa obra que dei, nem começaram, começou. Então, a gente está aí na expectativa. Fizemos várias reuniões com o pessoal da associação aqui, e foi promedido, e promessa, e promessa, e fica com esse tanque aí. É complicado. Na região, também reside o atual vereador Ademir Batista. E segundo Cláudio Montalvão, outro morador daquele trecho, o legislador sempre vem reivindicando melhorias. Olha, o Ademir tem solicitado, junto à prefeitura, porque é uma obra do Poder Executivo. Tem solicitado resposta mais positiva do Executivo quanto a isso aqui. Mas, infelizmente, não tem conseguido muita coisa, não. A única coisa que nós temos aqui é essa bomba, que é um paliativo, mas não resolve na hora da chuva, porque essa água vai para outra região, que também acumula. Então, você vai cobrir um santo, cobrindo outro. Tem que esperar a água de lá baixar para começar a bombear daqui, aí já entrou as águas na casa. Na realidade, a postura do vereador Ademir é solicitando sempre ao Executivo providência para retirar essa água da Barão de São Romão. Mas, infelizmente, até agora ele não obteve êxito, não. O acúmulo de água de chuva não afeta somente as ruas 3 de Maio e a Mestra Maria das Dores. A Rua 5, do bairro Boa Esperança, também sofre com isso. Quem mais sofre? Os moradores. Nesta residência, a água entrou com muita força. Entrou primeiro pelo quintal, deixando danos incríveis e afetando diretamente este casal. A água entrou em todos os cômodos da casa e os prejuízos são grandes. Móveis e eletrodomésticos estão danificados. Isso aqui já virou uma constante aqui nessa casa, sabe? Já tem dois anos que a gente está aqui e, consequentemente, durante essa semana, por exemplo, essa é a terceira vez que está entrando água aqui em casa, sabe? A situação fica do jeito que vocês estão vendo aí. A situação é muito grave mesmo. Por pouquinho que seja chuva, isso aqui em dez minutos já estava essa água toda aqui em casa. Dez minutinhos. Foi rapidinho mesmo. Os móveis daqui da casa já não servem para mais nada. Já estragou o sofá, já estragou cadeiras e outros móveis aí já estão mesinhas, já está tudo estragado. Guarda-roupa, tudo, tudo, tudo. O problema que tem aqui, acontece aqui com quase todo mundo aqui do bairro, sabe? O problema é muito sério, entra água aqui na rua toda e eu creio que o bairro inteirinho está dessa forma. O acesso pela Rua 1 do bairro Boa Esperança, quando chove, é difícil. Para impedir que a água entre na residência, teve morador que instalou no portão uma proteção de zinco. Além de ter pelo lado de dentro uma bomba elétrica, com o objetivo de jogar água para fora do quintal. E para retirar todo o aguaceiro das ruas? Entra em ação o serviço paliativo da Prefeitura de Januária, que utiliza de motor-bomba a diesel para voltar a deixar as vias secas. Ah, isso aí gasta hora demais, amor. Isso aí não sai assim no instante, não. Demora muito. Demora 11 horas, 12 horas, é assim. E eu fico aqui dentro da água direto. Mas fazer o quê, né? Tem que ajudar o próximo. Se não ajudar, eu estou na casa. Por causa das ruas alagadas, as aulas do Betel foram transferidas para a Faculdade Seiva. Na última sexta-feira, perguntamos à Secretária de Obras sobre o posicionamento da Prefeitura diante daquela grave situação. Fomos informados pela Secretária Judite Jax, que após o período das chuvas, o trabalho de melhoria será reiniciado. Vamos aguardar.